Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta com o doutor Marcos Renato de Carvalho, pediatra, sanitarista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Camila Zampié, atriz e produtora cultural, mãe de Akin, de seis meses, uma das coordenadoras do movimento Lactantes pela Vacina do Rio de Janeiro. E para você que chegou agora, nosso tema hoje é a mobilização de mães lactantes de todo o Brasil para serem incluídas no grupo prioritário da vacinação como forma de protegerem a si e aos filhos. Doutor Marcos, a Camila tocou num assunto que é super importante também. Bem, falamos já da importância do aleitamento, falamos da polêmica fatídica que o senhor bem argumentou da mãe lactante que tomou uma determinada vacina e faleceu depois de cinco dias. Agora, a Camila falou, tocou num ponto que é o incentivo de políticas públicas. Porque, pelo que eu pesquisei, muitas mães ficam na dúvida. Se o leite é mais do que um nutriente, ele pode ser um imunorregulador. A Bahia foi pioneira, conseguiu essa inclusão. Por que ainda existe essa barreira? Por que as mães lactantes ainda têm que provar, lutar, para que elas sejam incluídas? Eu cheguei a ler, numa dessas entrevistas, dizendo que se todos se tornarem prioridade, a prioridade não vai existir. É que a justiça não é tratar todo mundo igual. É tratar com equidade, mais aos que mais necessitam. E o público materno-infantil é o público que está sofrendo mais a morte e mortalidade pela Covid. Então, a Camila falou muito bem. A mulher, para amamentar, precisa de uma rede de apoio, que começa na família. Mas tem que ter políticas públicas municipais, estaduais e do governo federal também. Políticas que propiciem a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento. Porque muitas desejam amamentar, mas não têm condições. Porque muitas são trabalhadoras, muitas não têm acesso a serviços de saúde ou informação atualizada. Então, realmente, um ganho desse movimento é ressaltar a importância da amamentação como uma ferramenta de saúde pública. E outro ganho que está ocorrendo, muito interessante, que a gente tem visto, é que muitas mães pararam de amamentar e estão voltando a amamentar para prover proteção aos seus bebês. E muitas mães que iam parar de amamentar num desmame precoce estão conseguindo prolongar a amamentação para que os seus filhos recebam esse benefício dos anticorpos da vacina que ela tomou. Porque o ideal é a amamentação exclusiva até o sexto mês e continuada até dois anos ou mais. Então, isso também requer conhecimento. Muitas vezes, mesmo apenas essa luta da Camila e de tantas outras mães lactantes, despertem o conhecimento da importância do aleitamento, da importância do leite materno não apenas como nutriente. Não é isso? Isso. Agora, contra fatos, não há argumentos, né? No começo do programa, eu citei algumas pesquisas que foram feitas, ou seja, embasado na ciência e dados de altos índices de mortalidade. Como que o senhor avalia essa questão? Porque foram separados também as lactantes em grupos com comorbidade e sem comorbidade. O que seria uma comorbidade para uma lactante? Como entender isso? É, são lactantes, são mulheres que têm diabetes, têm uma doença autoimune, têm doenças crônico-degenerativas, né? Obesidade, então isso são fatores de risco. Lógico, as lactantes que têm comorbidade são mais prioritárias ainda porque têm maior risco de serem infectadas pelo coronavírus e isso complicar. Então, realmente, é a prioridade da prioridade. Camila, entrando no perfil, pesquisando sobre lactantes pela vacina, uma coisa que vocês ressaltam bastante é a importância de políticas públicas, claro, para garantir essa inclusão das lactantes para serem prioritárias, mas também para garantir a saúde física e mental da mãe. Porque, como você falou, as mães estão voltando para o ambiente de trabalho. Se o filho tem menos de dois anos, não pode usar máscara por risco de sufocamento. Então, fica num grande, num verdadeiro impasse. Como que a política pública pode... A gente vê vários projetos no âmbito nacional, na esfera nacional, na esfera municipal, mas ainda, por exemplo, foi sancionada pelo Senado. Um PL, né, pró, as lactantes no sistema prioritário. Porém, ainda tem que voltar para a Câmara. Como que o movimento se organiza para impulsionar essas políticas públicas a favor das lactantes? Atualmente, a gente vem se mobilizando em várias frentes, né? Municipal, estadual e federal. Então, assim, esse coletivo extenso de mães, né, que é apontar o somatório de cada estado, já devemos ser mais de 100 mil mães. E a gente vem atuando, né? Temos grupos de trabalho, né, para poder pleitear essas pautas nas respectivas esferas. Ontem, também, nós tivemos a aprovação do PL 316-2021, que é um PL também, né, que preconiza a vacinação das lactantes no grupo prioritário. O PL estava em segunda discussão, foi aprovado, e agora vamos verificar como é que vai ficar esses trâmites de sanção do prefeito. E a gente vem atuando, né, nas esferas. Agora, na esfera estadual, nós temos também três PLs, né, que ainda estão em tramitação na casa, né, de três deputados. Os PLs, eles têm uma faixa etária distinta, mas nós já dialogamos com os deputados para que essa faixa etária, ela pudesse ser ampliada. E o que acontece? A mobilização, ela vem acontecendo e vem tomando uma proporção muito maior, né, assim, cada vez mais que o tempo vem passando, a gente vem conseguindo conscientizar e trazer apoiadores. Isso é muito importante para a gente, ter os deputados, ter os vereadores, ter os órgãos públicos, entender a importância, né, dessa vacinação, como que a gente consegue coletivamente cuidar da saúde dessas mulheres, né, e isso está em vários âmbitos. Por exemplo, o retorno às atividades, né, trabalhistas antes dos seis meses é algo muito preocupante, porque muitas mulheres conseguem só amamentar exclusivamente até o quarto mês, e a gente sabe que até o sexto mês, o bebê ainda assim, ele é super dependente da mãe, né, ele solicita a mãe a todo momento. Então, isso é um fator que dificulta a amamentação, né, esse retorno precoce ao trabalho. Então, se a gente conseguisse trazer outros mecanismos, possibilidades de uma licença maternidade de maior extensão, isso facilitaria, né, uma licença maternidade de seis meses, isso facilitaria esse aleitamento exclusivo, né, se a gente conseguisse também ter nos respectivos trabalhos, para crianças maiores de seis anos, polos que a gente pode, que as mães pudessem deixar os seus filhos, algumas empresas, né, tem isso, isso é uma prática de lá de fora, né, aqui no Rio, poucas empresas têm esse mecanismo, mas que pudessem deixar os seus filhos, né, como se fosse uma creche dentro da empresa, e a mãe, a medida dos intervalos, vai lá, amamenta, acolhe, porque a amamentação, ela não, ela é para além da questão dos nutrientes, né, é uma forma de criar elos, né, de trazer, de acolher, de trazer afeto, então, de passar segurança para os nossos bebês, então, para nós é muito difícil, quando a gente tem que trabalhar, e aí, ao quarto mês, a gente tem que se separar dos nossos filhos, em decorrência das atividades trabalhistas. Então, na verdade, esse movimento, ele vai além, né, apenas da vacina, ele faz várias correlações com outros aspectos que dizem respeito à mãe, à maternidade, ao aleitamento materno. Então, doutor Marcos, se o senhor pudesse dar um recado para as mães que estavam mudando de canal e se sentiram atraídas pelo tema, mas que não sabiam que existem estudos científicos, que elas têm, têm o direito, existem movimentos também que estão lutando para terem prioridade na vacina contra a Covid-19. O que o senhor falaria? Que se juntem a nós, que apoiem as lactantes pela vacina, que divulguem esse poder imunológico do leite materno e da amamentação, porque ainda somos mamíferos e as mulheres têm esse dom espetacular de transferir proteção através do seu leite, né, e que a gente amplie as políticas públicas pró-amamentação, como a Camila falou, aumentando a licença maternidade de pelo menos seis meses, porque é só de quatro, aumentando a licença maternidade, tendo salas de apoio pró-amamentação nas empresas, tendo creches nos locais de trabalho, controlando o marketing não ético das indústrias de fórmulas infantis, armadeiras, bigos e chupetas, tendo serviços de saúde, amigos da amamentação, onde tenham práticas de alojamento conjunto, de amamentação em livre demanda e de conhecimento atualizado para que essas mulheres sejam apoiadas. Inclusive, doutor Marcos, o senhor faz parte de um projeto, né, que é pró o aleitamento materno. Fala um pouco pra gente. Isso, dia 31 de julho agora, a gente vai fazer 25 anos do portal aleitamento.com, que é um portal dirigido a mães, pais e profissionais de saúde, provendo informação atualizada sobre esse universo da amamentação, do parto humanizado, do cuidado mãe-canguru, dos bebês pequenininhos, dos bancos de leite humano, que o Brasil é a maior, tem a maior rede do mundo de bancos de leite humano. Então, a gente tem um potencial enorme, só que precisa recursos. E graças ao SUS, que a gente conseguiu ampliar esses índices de amamentação, que já foram quase irrisórios. Doutor Marcos, Camila, eu falei que, infelizmente, o programa é curto, mas eu tenho certeza que já foi bastante esclarecedor, né? Quem estiver assistindo, quiser saber mais informações, é só entrar no perfil da Camila, né, Lactantes pela Vacina Rio de Janeiro. Tem também esse projeto incrível, super, super válido, né, do doutor Marcos. Então, mais uma vez, o Toda Mulher agradece imensamente a presença de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, que nos assistiu até agora. Espero que tenha gostado. Falamos sobre a luta das mães lactantes para serem incluídas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. E se você quiser saber mais, basta pesquisar o Instagram, Lactantes pela Vacina, e lá você vai acompanhar todo o trabalho. Olha, informação nunca é demais, por isso a sua opinião é tão importante. Pergunte e indique temas para o programa. Acesse o site alerje.rj.gov.br e acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda Mulher. Toda Mulher. Toda Mulher. É, é. Toda Mulher. Toda Mulher. Toda Mulher. Toda Mulher. Tchau.